E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é mais um episódio no nosso hashtag Dicas da Cris. Estou aqui com essa hashtag fazendo algumas dicas fáceis, simples, porém, eficientes para quem está começando, para quem já é avançado e tem alguma dificuldade. Nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre a aplicação no fio de polipropileno. Qual é a melhor maneira de aplicar o fio de polipropileno? Infelizmente ou felizmente, não tem outra maneira a não ser a costura. E eu vou falar por quê? Porque a gente geralmente faz essa aplicação com alguma cola ou com o fio quente de polipropileno mesmo. Nesse caso, pessoal, não tem como você fazer essa aplicação com o fio de polipropileno. Porque aqui já é o polipropileno, se você vir com alguma coisa quente, ele vai danificar. A tendência é ele danificar. Outra cola pode até dar certo, mas o melhor caminho que eu indico é esse aqui, ó, costurar. E como a gente vai fazer essa aplicação para que não dê errado? Ó, primeiro eu já posicionei aqui, já posicionei os botões também. Só vou dar uma ligeira arrumadinha aqui nos botões pra ficar iguais o tamanho dos cabinhos aqui, ó, dos caules. Você vai indicar o jeito que você vai costurar. E aí, ó, o primeiro passo que você vai usar é alfinetes. Pra que quando você estiver costurando, é, seu, sua peça não saia do lugar. E aqui o direcionamento também, ó. Por exemplo, essa aqui, eu acho que ela tá bem encaixada. Eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui o alfinete. Nessa peça, nesse lado que tá bem encaixada. Agora, eu vou tentar fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Vou ver qual a carreira que é, ó. Por exemplo, essa já fica mais aqui. Aí, eu venho, ó, fio esse cabinho aqui pra dentro. Pra deixar bem ajustadinha. Insiro aqui, ó. Da mesma forma, outro alfinete. Eu alfineto primeiro, pra poder, quando eu tiver costurando, ela não correr o risco de sair do lugar. Aí, eu venho aqui, ó. Na parte, nessa parte, alfineto em algumas partes, pra ela não sair também. E aí, ó. Vamos só alfinetando aqui. Se você tiver... Dificuldade, se você não tiver alfineto, você pode procurar agulhas, agulhas finas. E vai fazer o mesmo significado. Agora, eu pego, ó. Vou pegar o meu fio, duas peças. Duas peças, um fio da cor da flor. Ou da folha. No caso, aqui, a folha. Eu peguei o branco, porque aqui tem o mesclado de branco. Então, vai dar no mesmo. Eu vou começar essa aplicação pela parte aqui, ó. Do caule. Aí, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Vou pegar esse caule aqui, ó. Vou inserir minha agulha por dentro. Ó. Vou fazer aqui esse prendimento bem feito. Porque aqui é o início da linha. A linha até tá pequena. Pode ser uma linha maior. Eu coloquei uma pequena, mas pode ser uma maior. E aí, ó. Vou vir aqui. Pegando apenas na parte da folha, ó. Inserindo minha agulha. E costurando. Aí, eu venho aqui, ó. Vou vir no meu caule. E vou costurando. Peraí, que aqui eu prendi no lugar errado. Consertei. Aqui, ó. Vou pegar da seguinte forma. Vou fazer isso aqui, ó. Vou vir costurando. Tendo muito cuidado pra não pegar do outro lado. Do outro lado, ó. Que é a outra parte da peça. Se for peça tapete, você também vai ter esse cuidado. Mas, ó. Aqui, eu vou pegando, ó. E vou prendendo dessa forma. Não precisa ser um pontinho muito fino, muito pequenininho, não. Se você quiser, você faz. Mas, eu mesmo não acho que tem essa necessidade. Porque eu acho que só de você intercalar aqui, ó. Dessa forma. Você já vai tá fazendo essa aplicação bem feita. Se você quiser também nas partes que é da mesma cor da linha. No meu caso aqui, a branca. Você pode tá refazendo bem feitinho, ó. E aí, ó. Você vai só costurando. Isso aqui não é difícil. É até gostoso de fazer. Só é assim. A gente dá preferência pra fazer o de fio de polipropileno. Ó. Tô pegando aqui pra mostrar. Aqui não tá pegando do outro lado. Da questão do fio de polipropileno. Porque assim, é muito mais prático, né? Você só chegar e colar do que você costurar. Mas, como é o caso de uma peça de polipropileno, você não vai tá fazendo essa loucura de queimar um fio pra tá fazendo isso. Olha só. E aí, ó. Nós vamos fazer essa aplicação toda costurada. Porque é aquela coisa, né? Seguro morreu de velho. E a peça... O bom de você fazer... Agora, voltando a falar sobre a questão dos... Ó. Fiz já o contorno. Já voltei aqui. O bom de você colocar esse aqui... Deixa eu arrumar aqui que saiu do lugar. Pera aí que não... Tirei o cabinho. O bom de você fazer essa aplicação dessa forma... Colocando esse aqui, ó. É porque você vai tá... Ó. Saiu do lugar. Eu vou ter que arrumar aqui. É porque você vai tá com ele aqui prendendo, ó. Você prendendo com isso aqui. Você pode pegar a peça na mão. Sai do lugar aqui. É... Você vai tá... Ficando com ela. Eu vou colocar agora esse aqui. Porque ele saiu do lugar. Aí, ó. É interessante colocar assim, ó. Porque aqui aí você pode costurar toda na mão. Que ele não vai sair mais do lugar. Então, eu vou continuar aqui, ó. Agora, fazendo minhas aplicações. E aí, vou deixando esse vídeo. Vou fazer a aplicação toda. E quando eu finalizar, eu mostro pra vocês. Só pra mostrar a conclusão desse trabalhinho de hoje. Ó. Dessa maneira de fazer a aplicação no fio de polipropileno. Então, deixa eu fazer aqui. Pro vídeo não ficar muito longo. Ó. Vamos costurar direitinho. Tentar o máximo para que o ponto fique invisível. Principalmente no verde. E aí, ó. Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Então, bora lá trabalhar aqui um pouquinho. Eu já volto pra mostrar o resultado pronto pra vocês. Olha só. Finalizei aqui. Ficou dessa forma. Ó. E essa é a forma que a gente trabalha com a aplicação. Então, é isso. A dica de hoje é sobre aplicação com o trabalho de polipropileno. Qual é a melhor forma de aplicar? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.